Cristiana, vou dar-lhe uma missão. Esta tarde vai estar ligada a outro concorrente na casa. A sua missão é descobrir a quem. E a sua missão é não ser descoberta. Ok. Vai ter oportunidade de atribuir três missões a esse concorrente, sem saber quem é. Então uma é alguém roubar o panda, a Liliana. Vai roubar o panda da Liliana. Ok. Esconderem a caixa dos cigarros. E nem sei onde ela está, está bem. Investiga. Está bem. Pode ser beijar a Vânia. E finalmente, vai receber um beijo de um outro concorrente à sua escolha. Ok. Quem é que levou? Tu sabes? Não. Mentiroso. Não é sério, não vi. Eu vi que é aí que levou o único. Ah, Hugo. Ah. Olha lá, Guedes. Vais ter que me pagar. Porquê? Estou a confiar em ti. Espera aí. Estou-te a enganar. Estou a enganar. Espera aí. Na cara. E ninguém pode se aperceber que tipo que é fake. Está bem? Deixa-te no... Oh, Hugo. Tenho que ser, por favor. Não és... Olha. Não diga-se a ninguém que eu te perguntei. O que é importante? Perguntaste o quê? O que é? Eu acho que é a Cristiana. A Cristiana não me deu. Ninguém pode saber, percebes? Que é tipo, feito. Está bem? Mas na cara? Sim. Muito. Mas está bem, ninguém pode olhar e ficar a achar-se tanto. Por isso tem que ser natural. Na boca? Não. Estás com a... Na cara? Sim. Percebes? Vem, depois tenho que uma brincadeira, tenho que ir para ver. Mas ninguém se pode perceber que tipo que é fake. Ai, que parave, dá-me um burro. Mas tem que ser agora, agora? Não. Só que ninguém se pode perceber. Ou então não pode ter ninguém a ver. Ainda vamos a desistir. Não, mas primeiro vá à casa também. Não lhe des beijo nenhum. Beijo. Des meia volta aos cabalos e... Bom dia, um bagaço. Ainda ela vira a cara, ainda fazem corte e costura. Matava. Ah, José. Tenho cuidado. Claro, foi o que é que eu disse. Roubaram-te a panda? Não. Não, eu já estou a passar com esta história. Daniela? Não, acho que não. Já foi-te perguntar ao Hugo, ao Daniela ou ao Filipe. Acho que eles vão dizer. Eles não vão dizer. Todos vão perguntar. A falar aqui sozinha não vais encontrar a panda. Eu não vou andar feita maluca à procura daqui. Não. Não queriam dizer digo. Eu não vejo que eles... Pois já perguntaste ao Daniela, eu... Já perguntei a todos e depois de todos dizem. Ah, desta vez não fui eu. Esta vez não fui eu. A Cristiana está a olhar para nós. Eita. Eita. Que mázinha. Sim, vai assim. Ela está a olhar. Olha, olha, olha. Está ali, vê-te a mirar. Ó, Pedro. Hã? Desenharia uma parada. E eu? Então vocês chamam-nos de vacinar, para vocês que se entendam. Desaparece! Onde está o homem susecado? Ele é que é um palhaço. Queria-me dar um beijo à porta toda. Cristiana. Sim, vós. Quem é o concorrente a quem esteve ligada durante a tarde? A Vânia. Tens a certeza? Tenho. Vânia. Sim, vós. A Cristiana diz que esteve ligada a si durante a tarde. Esteve ligada a mim? Sim. Já somos amigas? Explique-se, Cristiana. É assim, a vós deu-me três hipóteses para fazer, não é? Que era uma pessoa esconder o plus da Liliana, outra pessoa dar um beijo e outra pessoa esconder o cigarro. Ninguém lhe disse que eram três pessoas diferentes, Cristiana. Pronto, é isso que eu ia explicar, mas a vós não me disse que eram três pessoas diferentes. O que é que eu pensei? Que eram três pessoas diferentes. Ok. Então, eu estive bem atenta e a vós tinha dito que era... Pronto. Porque estava estranha comigo, sim. Pronto, e depois até agora só te encontrei a ti como quem escondeu o pano. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Escondi-me. Pelaça de um raio. E o Pronto? Vânia. Sim, vós. Esteve ou não ligada à Cristiana? Estive. A sua missão falhou. A missão da Cristiana foi bem-sucedida. Ela não me viu a esconder o panda. Pois, mas é que eu estava... Posso contar o resto de vós? Pode, claro. Eu que fiz tudo. E pensei que, tipo, a cena mais difícil foi os cigarros, porque estava ali e toda a gente entrava e saía e ninguém podia saber se não tinha... Pois, era o que eu estava a falar com o vós. Eu primeiro pensei que eram três pessoas diferentes, mas depois... Ei, o panda, pois. Pois, e depois eu pensei... Como é que viste? Estavas na cozinha e viste por um canto? Eu já não me lembro onde é que foi. Eu sei que, tipo, os cigarros não foram movimentados e como tu estavas sempre no quarto... Eu tirei os cigarros. Pois, mas como tu estavas sempre no quarto, estás a ver... Eu pensei, não, tipo, a Vânia, tipo, é porque ela é só... És só tu a fazer as três coisas, percebes? Mil euros da sua conta serão transferidos para a conta da Cristiana. Ah, bem, vós. É sempre aos mil.